Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos de receitinha hoje, vamos fazer um bolo de fubá sem farinha de trigo É gente, muito simples, prático e muito rápido de fazer, tá bom? Então fique aí comigo até o final Roda a vinheta! Vamos começar com fubá, aqui tem duas xícaras, tá? Eu vou deixar a quantidade de xícara tudo na descrição do vídeo Tá bom, gente? Aqui eu usei esse fubá aqui, tá? Mas aí o fubá é a preferência de cada um de vocês, tá bom? Agora vamos colocar uma caixinha de leite condensado, gente, muito bom esse bolo, maravilhoso Quem gosta de fubá, de fubá aí, vai simplesmente se apaixonar, tá? E sem contar a facilidade, né gente? Que hoje nós queremos receita prática, ó, duas caixinhas de creme de leite Agora vamos mexer aqui, ó De fermento, ó, uma Duas, gente, ó, quem quiser fazer metade da receita Fique à vontade, mas esta receitinha aqui Eu gosto de fazer grande, porque eu sou glosa mesmo, pode falar Pode falar Não é bananinha? Gente, quem já viu, mascote da Doce Vida Bananinha e sua banana Né bananinha? Fala pro pessoal É... Assistir o vídeo todo, dar o seu like, se inscrever Gente, ó Eu untei a minha forma com E fubá, tá? Mas você pode É... Colocar farinha De trigo mesmo Olha só, gente Ó, pessoal Que maravilha de massa E esse bolo fica maravilhoso Simples assim, galerinha Bolo pronto E... Vou deixar o forno Vou dar uma limpadinha aqui Vou levar ao forno Meu forno Lembrando que já está Pré-aquecido Aí eu vou falar pra vocês Quanto tempo ficou no meu forno Tá bom, galerinha? Então, não saia daí Daqui a pouco eu volto Pessoal O bolo assou Deu a murchadinha Aqui no meio Porque, gente Eu abri o forno Antes do tempo Quando eu vou assar meu bolo Eu aproveito E asso bastante coisa, né? Não sei se vocês são assim Pra aproveitar o forno, né, gente? Aí eu abri antes do tempo, né? Agora vamos ver se está gostoso Muito fácil de desenformar Gente, meu bolo ficou 40 minutos no forno Tá, pessoal? Agora vamos lá Bolo quente Ó, gente Ficou murchinho no meio Mas eu vou deixar assim Porque assim está mais bonitinho, né? Agora vamos ver se ficou gostoso, né, pessoal? Parece que está bom, hein? Vamos ver direitinho Vamos ver, gente Olha só que delícia Saindo até fumacinha, pessoal Gente Esse bolo fica maravilhoso Não fica muito doce Fica muito bom Tá? E é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Dessa receitinha maravilhosa Olha a bananinha aí Você vai comer bananinha A bananinha vai comer, sim O bolo Depois que a gente encerrar aqui O nosso vídeo Tá, pessoal? Olha só, gente Muito bom Maravilhoso Faça, pessoal Vocês não vão se arrepender Tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Tá bom, gente? Um cheiro Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau